Já que quer pagar de santa, eu vou ter que te ensinar Aê, pra pegar ele não dá, DJ L é brabo, ô pica das galáxias Já que quer pagar de santa, eu vou ter que te ensinar Cê vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Mas cê só catuca o cadão, botada com pressão Vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Cavalgada, por cima da minha vara Esse é o DJ R, maestro dos flux, tá bom piranha? T-T-J-J-R Já que quer pagar de santa, eu vou ter que te ensinar Você vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Vai brotar lá no barraco e o barraco vai balançar Vai ser só catucadão, botada com pressão Vai ter toda a sua xerequinha dentro do seu bucetão Vai ser só catucadão, botada com pressão Vai ter toda a sua xerequinha dentro do seu bucetão Vai ser só catucadão, botada com pressão Com a sua cheira aqui até tudo o seu bucetão Cavalgada em cima da minha vara Cavalgada por cima da minha vara Cavalgada em cima da minha vara Cavalgada por cima da minha vara Cavalgada em cima da minha vara Cavalgada por cima da minha vara Esse é o DJ R, maestro dos flux Tá bom, piranha? DJ J.J.R.